Já tinha eu me colocado em muita missão esquisita, mas dessa vez a coisa estava feia. Eu tinha que fazer o Fluminense ganhar de tudo e de todos, e não podia ter erro. O campeonato já estava encomendado e a ordem já tinha sido dada. É para entregar para o Flusão, e eu tinha que treinar os meus soldados. Senhores, estamos chegando na reta final do Brasileirão de 2012. Faltam pouquíssimos jogos e o Fluminense precisa de nós. E aqui nesse batalhão, missão dada é missão cumprida. É com muito orgulho que eu declaro aberto o curso de arbitragem pró-Fluminense 2012. Tricolor! São Paulo! São Paulo não, é Fluminense caramba, Fluminense. Tricolor, pó de arroz, men-se. Nunca serão. Jamais serão. Sentindo, descansar. Senhores, acompanhem comigo este lance do Fluminense. Senhor, 01, passa a frente, por favor. 01, o que o senhor achou deste lance, 01? Foi impedimento, senhor. Impedimento, 01? O senhor está me deixando com vergonha? Senhor, 02, não passa a frente, por favor. 02, o que o senhor achou deste lance, 02? Foi falta, capitão? Falta o quê, 02? O senhor está querendo me avacalhar, 02? O senhor, 0,24, um passo a frente. O que o senhor achou deste lance, 0,24? Sei tudo! Foi o quê, 0,24? Foi o quê? O que foi? Foi pênalti, 0,24. É, Nath! Pênalti para quem, 0,24? O que é que é isso que eu quiser? Pênalti para o Fluminense, 0,24! Me beijar! Silêncio, pelotão! É o comandante da arbitragem que é palavrinha? Pois não, comandante. Perfeitamente, comandante. Positivo. Estou mandando um dos meus melhores homens, comandante. Ok. O senhor 02, um passo a frente, por favor! Eu, capitão! O senhor, 02! Pois não, capitão! 02, o senhor foi escalado para apitar o próximo jogo do Fluminense, 0,24? E eu, capitão! O senhor, 02! Capitão, acabei de chegar, capitão. Estou aqui, eu sou novo aqui, capitão. Toma a tua farda e vai apitar. Capitão! É o Fluminense! Capitão, eu prefiro a geladeira, capitão! Não interessa! Eita, missão dada, é missão cumprida, 02! Vai apitar, rapaz! Capitão! Pois não, 0,24? Gostaria de pedir um favor para o senhor. Vou pensar no seu caso, 0,24. Será que dá para o senhor me escalar no próximo jogo do São Paulo? 0,24. O jogo do São Paulo é coisa para homens, 0,24. Eu acho o Luiz Sobiano, tudo! Ele é sabor louco! Isso me dá uma vergonha!